Há algumas situações em que o piloto deve variar sua postura em relação à motocicleta e isto requer mais habilidade. A primeira variação importante é quando a inclinação do piloto é maior do que a motocicleta. Isto ocorre em pisos com menor aderência, por exemplo, em um dia de chuva. Veja a postura do piloto. Ao pilotar em curvas com muitas inclinações, mantenha a cabeça na posição vertical. Pressione o tanque da moto com o joelho da perna externa à curva. A ação de realizar a curva com a motocicleta começa com a ponta do pé pressionando a pedaleira para o lado interno da curva. A segunda variação importante é quando a inclinação da motocicleta é maior do que o piloto. Isto ocorre quando a velocidade da moto é muito baixa ou em curvas de menor raio. Costuma-se utilizar esta postura em motos trail ou off-road, mas pode-se utilizar em qualquer tipo de moto. O tronco mantém-se praticamente na vertical e, com isso, criamos uma força de pressão sobre os pneus. O tronco mantém-se... O tronco mantém-se ellerçamento... O tronco mantém-se. Obrigado.